O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás. Conselho Tutelar, estamos aqui diante da conselheira... Emanuele, Fabiana, Almir e o motorista Almir. Meninas, o que está acontecendo? Então, a gente comunicou à Prefeitura, ao Ministério Público e à promoção social, que é a pasta com a qual a gente pertence, que a gente está encostando o carro com falta de manutenção e está complicado para usar. E até para não colocar a nossa vida em risco das pessoas que a gente transporta, que são crianças, adolescentes, e aí a gente está encostando o carro. A última manutenção que foi feita no nosso carro foi em 2013, final de 2013. Os nossos pneus estão no arame já e não tem condições de carregar crianças. Tá certo. Estou com o motorista. Almir, você que está carregando as vidas aí, qual a sua opinião a respeito disso? O carro tem que parar? Preciso, preciso fazer manutenção. Vai ter que parar. Vai ter que parar? Quais são os problemas notáveis? São os dois pneus da frente e o impacto de empuxamento de bandejas, essas coisas assim. Na verdade, aquela famosa revisão, aquela manutenção mesmo, que tem que ser dado no carro de seis em seis meses, né? Nesse já faz mais de um ano que não... Mas e aí? A administração falou que vai ceder um outro carro ou por enquanto o conselho está sem carro? Por enquanto estamos sem carro. O conselho está sem carro? Sem carro, por enquanto sim. Ninguém deu uma posição se vai substituir o veículo? Não, ainda não. Não? Não, ainda não. Certo. Portanto é isso então. Registrando aqui, conselho tutelar sem veículo para ocorrência, nessa quarta-feira, dia 25. Vamos ver quanto tempo o conselho tutelar vai ficar sem carro. Afinal, o conselho, sem a principal ferramenta de trabalho, isso já não é uma violência contra a criança? O jornal agora é sério. Corre com nós ou corre de nós. Por isso que o Júnior, agora é só vitória! 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 Agora é só vitória!